Oi, meus amores! Hoje a aula é de história. Páginas 18, 19 e 20. Não esquecendo de colocar a data. Hoje é dia 4, barra 08. Seguindo a leitura da PRO. Os hábitos e costumes da minha família. Mãe, a professora explicou que cada família tem os seus costumes e hábitos. E quais são os nossos? Dona Isabel, então, contou que os hábitos e costumes das famílias fazem parte da história desse grupo social. No caso do Brasil, as famílias têm origens diferentes. Por isso, possuem hábitos e costumes variados. A Marina comentou com a mãe que na família de Massaro, as pessoas costumam tirar os sapatos antes de entrar em casa. Quem não tinha esse costume, agora na pandemia, todo mundo tem esse costume, né, pessoal? Todo mundo tem que tirar o sapatinho para entrar dentro de casa. Para não levar a sujeira e o vírus da rua para dentro. Um costume comum na cultura japonesa. Já na família de Anitta, é costume fazer comida tradicional portuguesa, sempre que há comemorações familiares. Eu vou ler o balãozinho aqui. Nossa família tem origem africana, por isso, em nossa casa, temos o hábito de usar azeite de dendê em muitos pratos que cozinhamos. Então, são óleos, são comidas da Bahia, né, que usam o óleo de dendê. Sete, os costumes e tradições de sua família são parecidos ou diferentes das famílias de Marina, de Massaro e Anitta? O que vocês acham? Hoje, vocês tiram os sapatinhos para entrar dentro de casa igual a eles com essa pandemia? Leia sim, aí vocês vão escrever sim, parecidos. Parecidos está escrito aqui do sete, é só ler, tá bom, meus amores? Virando a página 19. A sua família realiza alguma festa tradicional da cultura da qual faz parte? Desculpa, se sim, vocês vão pôr sim e escrever qual. Se é não, vocês escrevem não. O cotidiano das famílias de antigamente. E essa liçãozinha nós vamos fazer no Skype, a Proju já até anotou aqui, tá bom? Eu aviso antes. Página 20. Dona Isabel, ela explicou a Marina que é possível saber muita coisa sobre uma família e seus hábitos e costumes por meio de uma imagem. Olhem essa imagem aí. Vejam o que ela mostrou à filha. Tem duas famílias aí, ó. Tem a da frente e a de trás. Mas, observem bem, enquanto vocês estão observando, a Proju vai lendo. Observe que há dois grupos de pessoas na imagem. Nós podemos dizer que esses grupos pertencem à mesma família? O que vocês acham? Ó, olhem a cor deles. Não, né, gente? Os grupos, aí vocês vão escrever. Os grupos não pertencem à mesma família. A família da frente é uma e a de trás é outra. A pessoa que está à frente de todos, como se fosse um rei, ó, representa que membro da família? Esse homem, você acha que ele está representando quem? O pai ou o avô? O pai, muito bem, o homem está na frente deles, ó. O homem, à frente do grupo, é o pai. Quem respondeu pai, está certinho. Letrinha C. Observe as roupas, olhem as roupas, e os comportamentos de cada um deles. Há semelhanças com o que vemos hoje em dia? Nós usamos esse tipo de roupa? Não mais. Quais? Aí nós podemos descrever. Como, para o Ju? As roupas são diferentes das que usamos hoje em dia. E nenhuma família pode ter escravos, porque antigamente eles tinham escravos. Hoje, jamais, né, pessoal? Deus me livre. Isso não pode ter. Na letrinha D, que história sobre a família delas você imagina que essas pessoas teriam para contar? Nessa época deles, vocês acham que existia carro? Muito bem. Não existiam. Eles devem contar que eles andavam a pé e que hoje a nossa mordomia tem trem, ônibus, carro, e que naquela época não tinha. Então, vocês vão escrever assim, ônibus, eles andavam a pé. Pessoal, vou terminando a minha aula de história. Um super beijo e tchau!